Bom dia pessoal, estamos aqui nos preparando para o primeiro dia da viagem ao Tour Andorra que nós vamos fazer da Alemanha até Lisboa, hoje agora já são 9 horas da manhã, primeiro dia estamos com o tempo, vamos rodar 400 e poucos quilômetros hoje até Lausanne na Suíça passar por Basileia e mais uns lugares lindos por aí e antes de entrar na Suíça, lembrando que teremos que comprar a vinheta do pedágio aqui para rodar na Suíça você tem que comprar um selinho, pedágio que vai bem ali você tem que colocar ali, como eu tinha comprado esse ano e tinha colocado ali não sei o que aconteceu, não sei se eu perdi, se roubaram ou se caiu eu vou ter que comprar de novo, mas não tem jeito, faz parte vamos lá, daqui a pouco, estrada Bom pessoal, aqui estamos saindo de Heidelberg, onde fica nossas motos aqui, esse é o alemão aqui, mas ele, ele que cuida das nossas motos aqui, onde é guardado aqui, então agora vamos para, deixa eu, dei uma olhada aqui se não vinha cá, de manhã sempre é bom prestar atenção ao trânsito assim, porque você sai meio desligado de manhã né, então é bom, é bom prestar atenção olha aí a placa ali, é o Stuttgart, sentido Stuttgart e vamos com um tempo maravilhoso hoje, temperatura 16 graus, 17 agora, fresquinho, clima bom, sol, sem previsão de chuva, e olha aí o movimento nessas autobans aí ó, movimento intenso de veículos e aqui lembrando que não tem limite de velocidade, você anda a velocidade que você quiser dependendo de alguns lugares aqui, tem uma, uma limitação de velocidade que eles colocam assim momentaneamente, quando o trânsito está muito intenso, e você tem que obedecer daí, ok? Então aí ó, Basel, 238 quilômetros, que já, já é a divisa com a Suíça então próximo lá de Basel, nós teremos que comprar a vinheta, para entrar na Suíça, ok? Então, vamos lá, vem comigo, primeiro dia dessa viagem, até Lisboa Aí pessoal, tinha aquela filazinha ali, mas é, fluxo normal dos carros mesmo, viu? Vinha em três pistas, eles puseram duas pistas aqui, e alguns aí eles optam por fiscalizar aí ó, essa aqui é a fronteira da, aqui já estamos entrando na, na Suíça já ó, aí ó, pronto já estamos na Suíça, aqui vai para Basel aí, o Baselé E agora é, você viu a gasolina ali, o preço, 203 franco, o litro Não sei quanto está o, o franco aí com, com o euro, com o dólar, mas eu calculo que deve estar aí uns, olha, uns 15 reais mais ou menos o litro, ou mais Vocês acham que no Brasil está caro, né? Aqui está, três, quatro vezes mais aqui na Suíça Olha aí pessoal, outro entroncamento aqui ó Aqui a esquerda ali vai para Luzerne e Zurique E aqui vai para Lausanne e Berne Que é o nosso objetivo, mas olha aí, a outra vez esse acesso aqui estava desse jeito E agora ó, há três meses atrás né, estava assim E agora a mesma coisa esse trecho aqui ó, tem uns lugares que, que o trânsito congestiona sozinho Estamos quase na saída já para Lausanne, olha aí ó, Lausanne Sai para a direita, Interlaken, sai para a esquerda Olha aí pessoal, nós aqui nos, nos, nesse túnel aqui Aqui você anda o dia inteiro assim, é túnel para lá, túnel para cá Mas é assim, olha, olha a infraestrutura disso aqui ó Três pistas, tudo iluminado, bem ventilado Então, é muito bonito A infraestrutura de estradas do país aqui é, é boa também Só que cada ano que passa aqui, tá, o fluxo de veículos está aumentando Agora a 300 metros aí, vamos pegar a esquerda para Lausanne Lausanne está a mais, acho que uns 10 quilômetros daqui Ali a direita vai para Geneve Aqui nós pegamos a esquerda que vamos para, para o nosso objetivo, nosso destino de hoje Olha, Lausanne Aqui um panorama da cidade Estamos aqui a 1.8 quilômetros do, do hotel Vou ver aí se compensa deixar ligado ou não Mas acho que eu vou deixar aqui, vamos ver Qualquer coisa eu corto as filmagens lá depois Pelo menos se for bonito aqui eu deixo Se for feio eu tiro depois Eu acho que o hotel está bem, olha o lago ali, ali à frente está o lago Aqui olha o que é barco aí, olha Embarcações aí, veleiros Milhares Uh E aqui olha Estamos bem próximo ao hotel já aí, ó 350 metros E o lugar é bonito aqui, essa Fazer uns passeios aqui, olha Nossa, eu nunca vi tanto Tanto barco desse jeito aí, ah louco 200 metros do hotel Vamos ver aí E aqui o pessoal aí, ó Galera só passeando Turistando por aí E nós chegando pra turistar juntos também Vou deixar ligado O celular já está fechado aí, mas deixa correr um pouco aí Vou pegando um panorama aí Aqui um hotel Aqui uma braceria, restaurante Pessoal sentado aí Tomando uma cervejinha E eu hoje não posso tomar uma cervejinha Que eu estou tomando antibiótico A garganta é inflamada Pra variar Então Vamos lá Deixa eu prestar atenção no hotel aqui Fica com vocês aí, olhando aí O hotel é por aqui Deixa eu ver aqui Onde que é o hotel 50 metros Aí, ó Tá ali, ó Hotel do Port Aí está, ó Esse é o hotel nosso Hotel do Port Vamos ver onde tem um lugar Pra estacionar as motos aqui Vamos ver se é perto Que nós temos que procurar no estacionamento Que o hotel não tem estacionamento O Marcelo colocou ali O estacionamento Na moto do GPS dele Olha aí, gente Que lugar, hein Sensacional, hein Olha Que show, show Isso aqui Sentar aí Tomar uma cerveja Ah, se eu pudesse tomar cerveja hoje Quero ver eu não aguentar Digo, quero ver eu aguentar Aguentar ficar sem tomar cerveja Aqui é um estacionamento É um parque aqui pra motos Olha aí Milhares de motos estacionadas aí Vamos ter que deixar aqui E depois ir Para o hotel Mas a princípio Estamos em Lausanne Vou desligar aqui Já estamos Ok? O hotel tá ali Aquele ali é o hotel Então vamos estacionar aqui E amanhã Seguir Vamos lá Ok? Depois eu volto com vocês Na hora dos passeios aí Olá pessoal Aqui estamos em Lausanne Na Suíça Ao lado do Desse maravilhoso lago aqui, ó Olha só que lugar sensacional Imagina aqueles Aqueles morros ali no inverno Tudo branquinho de neve, hein Deve ser um show Aqui a temperatura Tá por volta de 25 graus Aí mais ou menos Nesse horário Que são 5 horas da tarde 5 e pouco Aqui uma prainha ali, ó E aqui vários hotéis Um castelo ali na frente Ali, ó Aqui o pessoal ali, ó Tomando o seu Banho de sol Aqui o Marcelo Ali atrás Mais um prédio público ali Muito bonito Muito imponente Ali na frente outro E ali o pessoal Se banhando Tomando o sol Espécie de um Deque assim, ó Muito show show Então Aí pessoal Estamos chegando aqui, ó A Vila Olímpica Aqui em Lausanne Olha lá O distintivo lá Dos arcos Das Olimpíadas lá E aqui também, ó Aqui é o Museu Olimpíc Museu Olímpico Olha que show Esse lugar, olha Olha onde fica Olha A beleza disso aqui, olha Bem em frente Esse lago aqui, olha Vamos fazer uma Uma visita aí Olha só Que maravilha, meu Show show Muito bonito Vamos lá Daqui a pouco eu volto Com vocês aí Aí pessoal, ó Estamos aqui subindo As escadarias Aqui dessa Desse Museu Olímpico Aqui, ó Vamos chegar Só até A entrada ali, ó Pelo menos Para filmar ali Porque A visita Aqui demanda Um dia inteiro Quase Continuando Marcelo Falta mais um pouco Aqui para nós chegarmos A sede do Museu Olímpico Escadaria Brava Você vai receber Alguma medalha aí? De ouro Pelo mérito De subir Toda essa escadaria Uma medalha de ouro Tá com a língua de fora já? E você Deu de prata Vamos lá Vamos lá, meu Não é fácil Subir tudo Essa escada aqui não, gente Olha aí, ó Viemos lá De baixo Subindo aqui, ó Mas é bonito Local aqui, viu É um show Suíça É Suíça, né? Tudo de bom Olha aí, ó Não tem erro Não tem erro Aqui, meu Vocês querem vir Passear por aqui Pode vir sem erro Não tem problema algum Olha ali Mais uma entrada ali, ó Aqui deve ser um parque Muito grande Tem, acho que Todas as modalidades aqui Eu vi estátuas aí De todas as modalidades olímpicas O Comitê Olímpico é aqui, Marcelo? A sede ou não? Nessa cidade, sim É, eu acho que o Comitê Olímpico Internacional Eu acho que tem a sede aqui, viu Nesse museu aqui Olha aí, ó Esse aqui são atletas, ó Só que tem alguns quilinhos a mais aqui Mas são atletas, aí, ó Aí, ó Sítios altos, fortes Comune De uma ilha chamada Tonga Olha só, pessoal Olha aí, ó O pátio disso daqui Olha esses jardins Aqui é a entrada, olha Aí, ó Exposição temporária De maio De 23 a março de 2024 Olha Então é Um verdadeiro show Show, show Espetáculo Espetacular, olha aí, ó Olha o visual da frente dele aqui, ó Não tem o que dizer, né? Falaram o quê disso aqui? Continuamos aqui em Lausânia Agora na Nesse Nesse pira aqui, ó Olha aqui O que tem de barco Nesse Pira aqui, ó E vai lá pra frente, hein? Tem esse, tem mais outro Mais outro Mais outro E some E a turminha aqui, ó Só Tomando seu suco Seu café Seu chopp Ah, se eu pudesse tomar um chopp hoje Uhul Olha aí, ó Que show, show isso aqui E aqui os barcos, olha Milhares de barcos por aqui Isso aqui à noite deve ser lindo também Tudo iluminado isso aqui, olha Deve ser muito bonito E ali na frente, lá É onde iremos pegar o metrô Olha lá Metrô Pra gente ir pro centro Vamos visitar o centro Então, pessoal Daqui a pouco eu volto com vocês aí Lá do centro de Lausanne Olha aí, pessoal Chegando ao castelo Do Che aqui, ó Bem Do lado da Le Castelo Do Che Sei lá se é isso que fala Mas é isso daí, ó Bonito, hein? Bradão Bonito Aqui, olha o horário aí, ó Três e quarenta e seis e vinte e cinco Horário daqui Aqui o hotel E ali embaixo Onde nós vamos Pegar o metrô Para ir fazer uns passeios aí pelo centro Vamos Aí, pessoal Saindo do Do metrô aqui Em Lausanne Flam A estação Viemos aí nesse Nesse trem Desse metrô Que é só subida Lá de onde nós estávamos É pertinho Mas olha É uma subida Ingrid Então Optamos por vir de trem Que é Zero oitocentos aqui Vamos lá Olha aí, pessoal Esse é o bar Hotel Madhouse Dizem que aqui Dizem que aqui A noite O pau tá hora aqui, viu Diz que é Feroz aqui à noite Os franceses aqui, ó Olha essa moto aqui, rapaz Olha só Que show show isso aqui, meu Cheio de equipamento Olha só Mas não tem placa Não tem nem placa, Marcelo Da onde será que é isso? É, esse deve ser da Rússia Sei lá Vamos ver se tem placa na frente De repente não tem Não dá pra saber Da onde que é isso aqui, meu Olha O cara tá turistando Por aqui também Olha aí, ó Foi pro Japão É da Suíça? Suíça, né? Suíça, Japão Suíça, Japão É daqui mesmo Mas olha aí Que Trem esquisito, meu E passou por isso aí Ali ao fundo Dá pra ver o topo do prédio Lá Parece um castelo Muito bonito Show show Então Esse aqui, ó Madhouse A noite aqui Diz que Ferve o Kisuko O Kisuko ferve aqui A chocolateira Ferve aqui à noite Quem sabe Voltamos aí à noite Vai saber Vamos ver Aí, pessoal Ponte Basserie Estamos num Numa Subponte aqui Como diz o outro Que é uma passarela E Filmando essa Isso aqui é um lugar Famoso aqui, ó Cheio de barzinhos Restaurantes Isso aqui é à noite Aqui diz que É um agito total Aqui à noite, ó Ali à frente Os prédios bonitos Com o estilo gótico ali, ó Então Lugarzinho interessante aqui Vou dar um 360 Aqui do outro lado Também Só pra ter uma Uma noção aqui Show, hein, Marcelo? Que tal? Nós nem chegamos Na parte mais bonita Aqui no centro medieval É, meu Daqui que vai começar Olha lá a igreja lá É o estilo gótico Lá parece Aqui tem um prédio Estilo gótico também Então nós vamos Pra aquele lado ali A parte antiga da cidade E a parte histórica ali, ó Vou fazer uma fotinha Nossa aqui, meu Vamos lá, peraí Olha aí, pessoal Uma praça aqui No centro da cidade De Lausânia Olha só que Imponência é isso aqui, olha E lá o fundo da igreja Ó Onde daqui a pouco Estaremos lá Vamos lá E dele subindo essa escada Hoje Não tem jeito Hoje O esqueleto vai Estão ouvindo aí, pessoal Os sinos da igreja Olha Vamos lá Aí, aí pessoal Estamos aqui Em frente a Catedral Notre Dame De Lausanne Depois de 500 degraus Depois de 500 degraus A respiração Está a zero Vamos lá Aí, pessoal Estamos aqui Dentro da Catedral Notre Dame Aqui a parte esquerda Esse corredor imenso Aqui a parte do meio Ó Aqui a parte do meio E aqui na frente Outro corredor Da parte direita Aqui, ó Aí, ó E aqui a parte Da entrada E saída, olha E sim, ó Parece que tem um órgão ali Muito grande Então vamos lá Vamos Para a saída E continuar os passeios Nossos aqui Aqui em cima Um vitral, ó E aqui a saída Uma vista Uma vista lateral Da igreja aqui, olha Olha a imponência Disso aqui Olha o tamanho Disso aqui Olha essas Pilastras aí Esses pilares aí, olha A grossura de tudo Isso daí Realmente Vou deixar um pouquinho Correr aqui As filmagens Só para vocês Terem uma noção E olha A grossura Desses Esses pilares aqui Que sustentam Isso daí, olha Olha os dois Da Da frente aqui, ó Olha a grossura Disso daí, olha Olha Grande Muito grande Muito grande Olha aí, pessoal Muitas pessoas aqui Para Que vêm aqui Nesse lugar Aqui no Pátio da igreja Aqui para ver O pôr do sol Aqui O visual do lago Ao fundo E a cidade Olha só Que show Show Isso aqui Muito bonito O som Do sino Da igreja E ao fundo E olha aí Que cheio De gente aqui Aguardando O pôr do sol Sensacional Show, show Valeu a pena Esse passeio aqui Muito bonito Aí pessoal Aqui a Praça do castelo Santa Maria Santa Maria, né Aqui um Panorama da região Aqui, uns prédios Mais aqui do lado Mais aqui O fundo da igreja Que nós estávamos Agora há pouco lá E aqui vamos subir Uma Escadaria aqui Olha aí pessoal Depois de Todos os nossos Passeios Aí agora vamos Terminar aqui Nesse Nessa praça Aqui nesse gramado Com esse visual Aí, olha só Que show Show, olha Uma praça aqui Bem no alto Da cidade O hotel Está lá embaixo E nós Aqui, olha O panorama Aqui do Pessoal que vem aqui Ver o pôr do sol E jogar bola Jogar conversa Fora Olha só Que sensacional Isso aqui Lá o fundo Um prédio Grande E aqui nós Fechando esse passeio Aqui Em Lausanne Na Suíça Um prédio